Tem dessa, mano, né? Você lançaria hoje um trap nessa visão mais atual da galera do trap mesmo, assim, de falar de... Ah, o trap foi os primeiros a cantar trap no Brasil também. Não, eu falo assim, e uma outra vibe, não essa vibe, assim, desse estilo de letra, uma outra vibe da galera que tá lançando agora, tipo ostentação, falar de ostentação, de mulher, essas coisas, balada, essas coisas... Não, daí, tipo assim, eu falo, entendeu? Posso cair meio nesse assunto, mas eu sempre vou passar a visão. Fala, onde vocês estão aí também tem o perigo e tudo assim, mas mesmo assim a gente vai se divertir, porque a favela tem que se divertir mesmo. Esse barato de falar de ostentação é o quê, mano? É a vitória. É os caras vencendo, né, mano? Os caras correram atrás, pá, se fodeu, né? Eu fiz o jogo virar, igual o cara fala lá, né? O MC Pose lá, né? Entendeu? É isso aí, mano. Ó pra você ver que ideia é boa. Eu fiz o jogo virar, né? O Lozinho também lançou uma ideia meio parecida agora também. Ele falou assim, o jogo virou, ele fala... Né? Porque... Aí, na música com o Lozinho, eu falo isso, sabe? Eu chego falando assim, né? Muitos que conquistou em vida, uns vai falar que é sorte, né? Mas esquece da luta, do trabalho, né? Né? Ó o Dan ali, ó, né? Quantos clipes o Dan faz aí, ó? Ele tá nos melhores lugares do Brasil. Esses dias eu tava até falando pra ele que eu gosto de uma música dele lá, nem tinha percebido que ele canta com o filho do Leonardo lá, a música. Depois que eu fui ver, falei, caralho, mano! Vai pra chegar lá, irmão? O cara lutou, irmão. Sim. Né? O cara é músico, de verdade. Vai qualquer Zé Ruela chegar ali, não é assim, mano, né? Então, tipo assim, os caras têm que cantar a vitória também, né? Sim. O que os caras não podem é se perder de ficar menosprezando os outros no caso que venceu, né? Aí não, né? Sim. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal se não for inscrito. Sei que não me segue no Instagram. Segue lá, ms.oficial com dois O. Se você quer divulgar o seu trabalho, o seu som, a sua marca, é só me chamar lá. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!